Música 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 Olha, isso é difícil de dizer agora, porque agora há uma situação muito grande em casa, em abdullá-pariwárdia. Osmãn sábado morreu, então às vezes eu acredito que a Alia é a responsabilidade. Então, agora eu não posso dizer que a Alia é a responsabilidade dele. Eu não posso dizer que a Alia é a responsabilidade dele. Então, alguns flashes eram algumas memórias que eram feitas. Então, eles estavam tirando isso. Mas você está fazendo miss? Você está fazendo miss? Miss? Eu posso dizer que a Alia é a responsabilidade dele. Eu posso dizer que a Alia é a responsabilidade dele. Mas não é uma deliberada que eu estou pensando sobre isso. Ou que ela está na minha mente. Mas, agora eu tenho muito amor. Eu não posso dizer que uma pessoa não pode tirar uma pessoa do seu corpo. Então, naturalmente, a human behavior point of view, é que você está fazendo isso. Então, isso é o que nós estamos fazendo. Ainda não, é que todos nós estamos ouvindo que a Alia é a responsabilidade dele, que a Alia é a responsabilidade dele? Como você sabe, por que a Alia 45 anos, não há uma história. Mas, nunca é uma reportedly fazendo isso. Mas, não se sabe que a Alia é a responsabilidade dele. O que a Alia é a responsabilidade dele. Como você sabe que nós estamos fazendo isso. Mas, não é que ele. Principalmente alguma coisa que alguma coisa que ele precisamos fazer isso. Mas, depois, não é? Obrigado.